Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início a novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de março e o término será dia 25 de dezembro. Hoje, 12 de abril. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazia que abrescemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Citado em Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. José tirou o dia de hoje para cuidar de mim. Acordei muito cansada. Além disso, desde a manhã, tive muito enjoo. Meu estômago estava pesado. Não fiquei preocupada, pois sei que tudo isso é normal neste período. Mas eu não quis ficar deitada. Continuei meu trabalho e ticelagem. José ia para a carpintaria a mais de 55 minutos. Vinha perguntar se estava tudo bem. Teve uma hora que eu disse que não estava doente. Somente estava grávida. E ele riu com prazer. Não chores porque os outros te odeiam. Louve a Deus e renda graças por todos quantos te amam. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os signos. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como um apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche os seus olhos, toque em seu coração e apresente aquele pedido que você tanto deseja realizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos de séculos. Amém. Ao mesmo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levamos todos para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai os nossos sacerdotes. Abençoai todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoai as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão. Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.